Olá pessoal, bem-vindas ao meu canal, bem-vindas a este vídeo que vocês votaram mais e queriam que eu fizesse que era uma maquilhagem para convidadas. Normalmente quando há convidadas para um casamento ou para um batizado, especialmente para casamentos eu costumo reivindar mais e deixar os olhos mais marcados e mais dramáticos. Claro, dependendo da pessoa. Mas quando dizem o estilo livre, eu faço assim, mais dramático, com muito brilho e opto muito pelos rostos porque eu acho que é uma boa opção. Às vezes, sim, faço combinação com o vestido, mas outras vezes não, mas deixo sempre um apontamentozinho que tenha a ver com o vestido. Portanto, eu tentei fazer com alguns reflexos e também com pigmentos. Principalmente eu foquei-me no roxo porque muitas vezes as pessoas não querem esse dor e esse dor fica tão giro e tão glamouroso. E então, trouxe-vos uma convidada, que é a Catarina Marques e tentei recriar normalmente esse tipo de maquilhagem que eu costumo fazer nas minhas convidadas. Espero que vocês gostem do resultado final e vamos ao tutorial. Para começar, vou colocar um tónico que me vai tirar os restos de sujidade, acalmar a pele e prepará-la para a maquilhagem, deixando-a macia. Logo a seguir ao tónico, vou colocar um gel hidratante que me vai aumentar a umidade da pele e é ideal para quem tem pele mista ou seca. Vou colocar dois primers. Um nas zonas onde pode-se haver mais olusidade e outro para o contorno ocular para evitar que o corretor não fique depois muito seco naquela região. Então, hidratar-me muito bem. Para a escolha da base e para seguir estes passos todos, é muito importante vocês saberem qual é a pele que vocês estão a tratar, que tipo de pele é que estão a tratar para conseguirem estes passos todos e saberem o que colocar no rosto. A base que eu vou colocar é de longa duração, luminosa, tem umas particularidades luminosa porque o tipo de pele assim o exige, mas é uma base, a colocação da base é só para uniformizar, portanto não é muita base que nós colocamos, é somente para uniformizar o rosto. Antes de começar os olhos vamos acertar e preencher a sobrancelha. A minha cliente também tem já as sobrancelhas bem definidas, mas vamos só preencher alguns espaços e nada melhor do que este lápis para o preencher e deixar uma sobrancelha muito natural. Primer de olhos muito importante quando vão utilizar sombras soltas ou coloridas. no cantinho interno dos olhos eu vou começar com uma sombra clara e iluminadora. do canto externo do olho da própria remóvel. eu vou colocar um tom assim meio brinjela digamos assim, fiz uma mistura de dois tons de roxo, o mais claro com o mais escuro e vou estender essa sombra toda até ao meio da pálpebra móvel colocando somente, colocando só. para definir o côncavo e criar uma profundidade no olhar eu vou colocar uma sombra castanha. vou colocar desfumando. a semana. Para definir o côncavo, o mais claro que é até o tempo que está sendo patinado. Este mesmo castanho vai também servir para colocar na zona das portanas inferiores. Para dar um ar mais glamouroso, para criar assim umas luzes roxas e azuis, que é este pigmento que eu vou colocar, assim a meio, vai dar um ar muito mais sofisticado à maquiagem. Se inscreva no canal. Lápis preto na linha d'água e nas pestanas inferiores. Um truque para que o lápis fique mais e esteja mais pigmentado é secar com cotonete a linha d'água. Aí, depois, colocamos o lápis e vamos ver que fica muito mais fixo. Eyeliner em gel em cima das pestanas superiores para definir mais a linha. Sombra preta no canto externo para dar mais dramatização à maquiagem. Música Máscara e petanas postiças zumimosas para finalizar este olhão. Música 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 Corretor para iluminar e corrigir a zona abaixo dos olhos. Música Para definir as maçãs do gosto, apenas um bronzer e um blush rosado. Um pouco de iluminador por cima das maçãs. Música Para finalizar o look, eu vou completar com um batom nude e um pouco de gloss. Música 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 Gostaram do vídeo? Espero que sim. Deixem o vosso comentário, o vosso gosto. Partilhem com as vossas amigas o meu trabalho. Um grande vídeo a todos. E não se esqueçam de subscrever no canal. Música 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 Obrigado.